Música No dia 20 de maio, a Comissão Especial para Acompanhamento e Proposição de Ações de Enfrentamento às Consequências da Calamidade Pública, decorrente das tempestades e chuvas, realizou reunião na Sala Lauro Machado. Na ocasião, os parlamentares definiram o plano de trabalho do colegiado. Para a próxima reunião, marcada para o dia 24 de maio, a Comissão pretende reunir as Secretarias de Habitação, de Desenvolvimento Social e a Defesa Civil para tratar sobre a execução do aluguel social e do auxílio-reconstrução. O aluguel social é um benefício destinado às pessoas que foram atingidas pelas cheias do mês de maio. O valor de até R$ 1.200 é pago pela Prefeitura diretamente às imobiliárias envolvidas com a locação dos imóveis. Porém, segundo alguns relatos, os assistidos estão tendo dificuldades para acessar as imobiliárias, as imobiliárias que não estariam atendendo adequadamente esses beneficiários. E esse é um dos temas que será debatido com o Poder Executivo. Fazem parte da comissão os vereadores Helen Cabral, como presidente, Juliano Soares, vice-presidente e Rudes Rodrigues, relator, ausente na ocasião. Além dessa reunião, está no plano de trabalho do colegiado, reuniões com o prefeito municipal, Corsã, RGE, com o ministro da Secretaria Extraordinária de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, do Instituto Geral de Perícias, Ministério Público Estadual, PROCON, fiscalização de locais atingidos e abrigos, visitas a escolas e creches municipais, unidades de saúde, subprefeituras, entre outros. Nós pretendemos acompanhar todo o processo das pessoas desabrigadas, em especial, em especial também da Rua Canário, da Rua Churupa, pessoas que, inclusive, estão há muitos anos, pessoas que nasceram e se criaram nessas localidades, e que nós queremos ver um laudo técnico, do que é risco, do que não é risco, aonde for risco. Essas pessoas, muitas, já estão procurando a prefeitura para o aluguel social, que foi aprovado também nessa casa, mas, a partir desse aluguel social, a duração é por um ano. Então, o que vai acontecer com essas pessoas no pós-aluguel social? Como é que vai ficar o imóvel que elas tinham? Como é que vai ser dado este processo, que ainda há muitas incertezas em relação a toda essa situação? E as pessoas também, e a gente, durante todo o processo, também tem criticado que a gente acha que o Executivo Municipal tem pouco diálogo com essas famílias. Aparentemente, nós temos hoje, segundo dados do decreto do Executivo Municipal, mil pessoas desabrigadas. Então, são mil pessoas que precisam. Como é que está sendo dado esse retorno? As pessoas que perderam parte, inclusive dos seus imóveis, da sua parte doméstica, perderam cama, perderam praticamente tudo. Então, esse retorno, como é que está sendo dado? Essas doações que estão chegando no município, como é que está sendo encaminhada? Nós pretendemos também ter essa conversa com o governo federal.